Meus amigos, deem uma olhada no que esse vagabundinho do Acre, que tá mordidinho com São Paulo, tá tirando sarro da crise hídrica aqui na nossa nação paulista. Olha o que esse vagabundinho, esse sem vergonha, esse desgraçado, essa criança desgraçada do Acre, tá falando, tá tirando sarro da crise da água aqui do nosso querido e amado estado de São Paulo. Isso só ajuda a aumentar o preconceito, só ajuda a aumentar o ódio entre sulistas, nortistas e nordestinos. Isso só faz aumentar o ódio, o preconceito que São Paulo tem com o norte e com o nordeste. Ouça só o que esse filho da putinha fez. Chupa São Paulo! Aqui é a Acre, porra! Tá ligado! Só vai no fluxo, a misté é a língua de São Paulo, sabe o que ela quer, o banho, o banho, ela quer banho. Aqui é a Acre, porra! É, seu filho da puta, ri à vontade. Quando você crescer, você vem a São Paulo pedir emprego. Filho da puta de merda! Chupa São Paulo! E aí